Olá, veja os destaques do AgroRecord que nós preparamos para você. A aviação agrícola se tornou uma ferramenta indispensável para a produção de alimentos em grande escala. Essa técnica de pulverização ajuda a ganhar tempo e evita o desperdício. A colheita da soja avança por todo o estado e atrás das colheitadeiras, outras máquinas já vêm fazendo o plantio do milho safrinha. E você vai conhecer um paraíso inexplorado. Belezas que durante anos ficaram escondidas numa fazenda em Pirenópolis, agora foram abertas para o turismo. Tudo isso e muito mais agora no AgroRecord. Seja bem-vindo ao nosso AgroRecord de hoje. O AgroRecord decola agora com a aviação agrícola. Você sabia que o Brasil tem a segunda maior frota mundial de aviões desse tipo? A técnica de pulverização com o uso de aeronaves é bem mais rápida e especialistas garantem que não prejudica o meio ambiente. Veja agora na reportagem do Manuel de Oliveira. Na atividade agrícola, essas aeronaves fazem uma grande diferença na produtividade das lavouras. Esse avião, por exemplo, tem capacidade de 200 litros de combustível. Cabem 600 litros de defensivos agrícolas. Ele tem uma autonomia de duas horas. E neste período, consegue cobrir uma plantação de até 200 hectares. O setor do agronegócio é um dos que mais crescem no Brasil. Exporta para quase 200 países. Mais de um bilhão de pessoas são beneficiadas diretamente e indiretamente. A aviação agrícola é essencial para que isso aconteça. São 2.300 aeronaves no nosso país. Sem elas, talvez, não teríamos tantos resultados positivos no campo. Uma das diferenças entre a aplicação terrestre e aérea é que pelo alto não existe amassamento na plantação. E os benefícios não param por aí. A aplicação aérea tem inúmeras vantagens. É uma ferramenta extremamente importante para o produtor rural. Além de ela não transmitir doenças, porque você não tem contato com o solo, diferentemente de um tratorizado, ela não é vetor de doenças. E ela também é rapidez, aliada à qualidade de aplicação, porque a tecnologia embarcada nessa aeronave é muito grande. Então, hoje em dia, a tecnologia é muito avançada, questão de GPS, fluxômetro, controle de vazão. E tudo isso aliado à qualidade de aplicação, né? Segundo a ANAC, a Agência de Aviação Civil, o Brasil tem a segunda maior frota de aviões agrícolas do mundo. Os estados de Goiás, Mato Grosso, Rio Grande do Sul e São Paulo usam essa tecnologia há mais de 70 anos. O Beto é piloto há 40 anos. Já viveu várias experiências dentro de uma aeronave como essa. Beto, antes de tudo, como que essa paixão começou? A paixão já vem de berço. Meu pai é piloto e meus dois filhos são pilotos, né? Um deles faleceu, infelizmente. E a gente vem nesse ramo aí já há 40 anos, a família toda dedicada à agricultura brasileira. E qual é o maior cuidado que um piloto tem que ter? Todos. Ficar sempre atento. É uma profissão, né? Que você está voando a 200 km por hora, 2, 3 metros de altura, com obstáculos, redes e árvores. Então, é um voo bastante, vamos falar, arriscado, né? Então, tem que estar sempre atento a todos esses obstáculos. Uma vez que a gente está muito próximo ao solo. Na aplicação aérea, diferentes produtos químicos são utilizados. O que faz com que certos ambientalistas sejam contrários a essa técnica. Alegam que a aviação agrícola prejudica o meio ambiente. O Murilo afirma que isso não é verdade. No planejamento é respeitar todas as distâncias, principalmente dos manaciais, dos rios, né? Principalmente também das cidades. Então, a gente respeita toda essa distância, né? Que é regulamentada, né? É estadual. Então, a gente toma todos os cuidados. E, principalmente, controle de deriva também. Tamanho de gota ideal. Tipo de equipamento, né? Fluxo sombro, controle de vazão, tamanho de gota. Então, tudo isso aí a gente, né? Leva da mais criteriosidade possível para se ter um bom rendimento e bom segurança também, né? De voo e também ambiental. Além da aplicação de defensivos agrícolas, as aeronaves também são utilizadas em outros serviços. Ela é especializada também no combate a incêndio, no plantio e semeadura de grandes áreas, inclusive aquelas que já estiveram desmatadas, no controle de vetores. Nós temos que lembrar, por exemplo, que nós tivemos agora, nós estamos tendo uma praga de gafanhotos que está no sul do Brasil e que está sendo eficientemente combatida pela aviação agrícola e seus equipamentos. E hoje, por exemplo, o Centro-Oeste detém praticamente 41% de toda a área agrícola do Brasil. E também temos novas tecnologias, porque além da aviação agrícola brasileira ser a mais eficiente do mundo, temos os drones. Sim, os drones que estão sendo usados para aplicação de defensivos em áreas cada vez menores, como é o caso, por exemplo, em regiões urbanas. E, mais importante, a aviação agrícola, ela foi usada, inclusive os proprietários de aeronaves, né, acedendo gratuitamente para o combate a incêndios, como aconteceram agora no Pantanal. E a aviação agrícola, ela se transformou num case, num grande negócio também, seja com a compra e venda de aeronaves, o treinamento de pilotos, a troca de equipamentos, enfim, o Brasil apenas ganhou com a aviação agrícola e o mundo está ganhando alimentos cada vez mais seguros. Na defesa da lavoura, o tempo é essencial. Quanto maior a demora na aplicação do produto para o combate de determinada praga, maiores são as chances de perda na produção. A aplicação com máquina terrestre é bem mais demorada. O que se faz em dois dias com o trator, por exemplo, o avião faz em uma hora. Muitas das vezes, as condições climáticas nossas, na região, no clima do Brasil, são condições muito adversas. Então, assim, você tem um tempo muito curto para pulverizar a sua lavoura. Então, assim, a aviação agrícola encaixa nesse gargalo. Mais rapidez e precisão ajudam o homem do campo e, consequentemente, o Brasil e a população de muitos países que o nosso setor agropecuário ajuda a alimentar. É indispensável o uso do avião agrícola na produção de alimentos hoje no Brasil e no mundo. Pelo fato de a aeronave aproveitar os melhores momentos para pulverizar o defensivo agrícola na lavoura, operando só nos parâmetros certos, que é a temperatura abaixo de 30 graus, umidade acima de 55%, velocidade do vento de 3 a 10 km por hora, utilizando diversas tecnologias, como o atomizador rotativo, que quebra a gota em partes muito pequenas, dando um maior número de gotas por centímetro quadrado, dando uma maior uniformidade de defensivo na planta. usando uma vazão mais baixa, dando um maior número de princípio ativo por gota. Então, não vai ter lixiviamento do produto, não vai cair na terra o produto, o fungo. Cai bem menos do que uma alta vazão. Outro fator importante é que o avião não tem contato com a cultura, não disseminando os esporos da ferrugem, não disseminando outras doenças na mudança de área para área. Está aí um universo fascinante, né? A aviação e o agronegócio juntos. Não tem quem não se emocione e não tem quem não sonhe em trabalhar assim, no campo e com aviões. E o quadro Mito ou Verdade de hoje é sobre um alimento bem típico aqui do nosso país, o feijão, o melhor parceiro do arroz e protagonista da tão apreciada feijoada. E aí, o feijão tem fama de ser um alimento com muita sustância. Por isso, se alguém demonstra que está sem vigor, logo se diz, come um feijãozinho hoje, você comeu feijão? Ou mesmo sendo um alimento muito forte para muita gente, muita gente diz que o feijão pode ser consumido por quem deseja perder peso. Nossa primeira pergunta de hoje é a seguinte, do Mito ou Verdade. Um bom alimento para as dietas de perda de peso? Será que o feijão está incluso nessa lista? Será que é Mito ou Verdade? O feijão é um bom alimento para as dietas de perda de peso? Você que quer controlar peso, será que pode comer feijão? Responde aí que eu te conto a resposta já, já. Olha, depois da alta nos meses de dezembro e janeiro, o mercado de frutas e verduras apresentou uma leve queda nesse início de mês. Na Seasa de Anápolis, tem caixa de verdura saindo pela metade do preço. Mas a expectativa é que os valores voltem a subir nas próximas semanas. A notícia é boa em partes, né? Digamos que ela é boa para quem compra, vai achar produto aí com preço mais barato. Para quem vende, nem tanto. A batata, ela continua naquele preço ainda alto, 130, 140 reais, um saco com 50 quilos de batata. Mas se você pesquisar muito, você vai encontrar um preço muito bom. Por isso que a gente vê aqui a Seasa em Anápolis, para saber o que está acontecendo. O Lucimar Martins, engenheiro agrônomo, vai falar para a gente, Lucimar, o que está acontecendo? Os preços estão mais baratos de vários produtos, né? De alimentos, a gente vê o chuchu, por exemplo, abacate está mais barato. O que está acontecendo? É um dos fatores, né? A chegada das chuvas, né? Então você acaba tendo uma maior produção e isso reflete nos preços, né? Quanto mais produtos, quanto maior a oferta, menor o preço. Estava falando, é bom para quem compra, né? Para quem vende, nem tanto, né? Com certeza. Agora, esses preços, eles já estão mais baratos um pouco? Não em relação ao ano passado. Em relação ao ano passado, eles são mais caros na mesma época. Mas se a gente comparar nos últimos meses, está mais barato sim agora? E isso deve continuar por quanto tempo? É, se comparado ao fim do ano, vem tendo uma queda. Só que agora com a chegada do período aquaresma, onde o consumo de frutas e verduras é maior, né? Aí a tendência é que esses preços tenham uma elevação. Então, vamos dar uma voltinha aí pela SEASA para ver como é que está o preço, né? Está todo mundo falando que está muito barato, é hora de comprar agora. A gente vai dar uma volta aí para ver como é que está o preço, então, das frutas e verduras. Vamos lá! O abacate, olha o tamanho desse abacate aqui. Uma caixa dessa, mais ou menos uns 20 quilos, né? Quanto é que sai? Aí, isso é 60 reais, isso é 3 reais o quilo. E o senhor falou que é promoção, porque quanto é que custava? 120. E está custando quanto? 60. 60 reais, agora por que está mais barato? Porque agora é a safra, né? Hora de comprar abacate, então. Agora é hora de comer abacate. E não é só o abacate, não, viu? A gente vai andando, vai procurando, vai encontrando um monte de preço baixo, um monte de promoção. Aquela história de apreço de chuchu nunca fez tanto sentido, né? Lucimar estava me dizendo, Lucimar, o chuchu está quanto aqui? Hoje está a valor de 25 a 30. Mas ele já teve mais caro, até de 90 a 60 reais. Ou de 80 a 60, a 90 reais. E o giló também estava de 70, hoje estava a média de 20, 25. Vagem estava a média de 100 reais, hoje está 50. Vagem mais barato também, então dá para comprar abacate que a gente mostrou, chuchu, giló, vagem. Pepino também. Pepino também está por quanto, Pepino? Estava caro, estava a média de 70 a 60 reais, hoje está a média de 30, 35 reais. E isso já tem um certo tempo? Já começou o ano com esse preço mais baixo? Já tem mais ou menos um mês, está desse jeito, baixo. E deve continuar mais tempo? Deve continuar mais tempo também. E cada produção tem muito, né? E quiabo também estava a média de 100, 90 reais, hoje está a média de 30, 40 reais. E por que está mais barato? É por causa da produção, né? Aumenta a produção, cai, os preços caem. E agora o quadro Senar Goiás do Campo à Cidade. Que tal ter uma cartilha com o passo a passo do cultivo de grãos, frutas, árvores e pastagem? Ou se preferir, tem material para pecuária, agroindústria, gestão e negócios, entre vários outros. São 12 temas abordados em mais de 120 títulos, disponíveis na Biblioteca Virtual do Senar Goiás. Tudo de graça e ao alcance do produtor rural com apenas um clique. E hoje a Kelly Baliano, que é gerente pedagógica do Senar Goiás, veio falar para a gente um pouco mais desse tema. Kelly, seja muito bem-vinda. Conta para a gente, essa biblioteca ajuda o produtor rural de que jeito? Pois é, Juliana. A biblioteca é muito importante porque ela tem vários temas técnicos daquilo que a gente trabalha nos nossos cursos. E muitos produtores, eles não podem fazer o curso. Então eles podem estar acessando a biblioteca, abaixando o material e acompanhando aquele material junto na propriedade. Certo. As pessoas que não são do campo, mas que têm vontade de cultivar hortas, essas coisas assim, é destinado ao produtor rural. Mas outras pessoas também podem se beneficiar desse conteúdo, né? Sim, ela fica disponível no nosso site. Estudantes da área do agronegócio podem fazer, da agricultura, da pecuária, todos podem acessar. Como a população em geral também pode acessar esse material. Então, como é que o pessoal acessa essa biblioteca virtual e em breve, gente, os vídeos também podem estar disponíveis lá. A pessoa aprende lendo, mas ela também aprende assistindo como se faz. Isso é muitíssimo importante, é um jeito de potencializar o aprendizado das pessoas, né? Com certeza. Eles podem entrar no site do cenar, sistemafaiag.com.br, barra biblioteca virtual. Lá estão disponíveis mais de 120 títulos e em breve estarão disponíveis também vídeos e outras apostilas. Lá eles conseguem baixar todo o material, baixar para o computador ou para o celular e acompanhar o material completo. Você que é da área pedagógica, por que as pessoas têm se interessado tanto em aprender mais? Por exemplo, quem mora em apartamento tem vontade de aprender mais sobre o agro, ter até em casa mesmo hortinha. E outros estudantes de outras áreas também estão vendo que, durante a pandemia, o agronegócio é um setor que se destacou muito e que, em hora nenhuma, se estremeceu. Será por isso que as pessoas estão estudando mais o agro? Com certeza. E o cenar, como é uma instituição de educação, ele prime por ministrar cursos e treinamentos. Só que a gente observou que, nesse período de pandemia, tinha muita gente em casa. Então, a gente criou essa biblioteca virtual para eles terem acesso e se qualificar de outra maneira. Então, nós temos curso à distância, curso presencial e a biblioteca virtual também para eles baixarem esse material. Certo. Gente, para facilitar mais, agora tem o site e também tem o QR Code, onde as pessoas podem simplesmente aproximar o telefone aí da tela agora. A gente está colocando aí para você. Tem o QR Code aí e você pode pegar mais informações. Tem o site aí do sistema faeg.com.br barra senar barra biblioteca virtual e tem o QR Code. Tivemos que entrar na tecnologia, né? Exatamente. Não tem como fugir disso. Muito obrigada pela sua participação. Sempre bom saber que a gente pode aprender muito mais, né? Esse foi o nosso quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade. A seguir, nós vamos mostrar que, ao mesmo tempo em que se colhe a soja, já é feito o plantio do milho safrinha. E ainda hoje você vai ver as riquezas naturais de uma fazenda em Pirenópolis, nunca antes mostradas numa emissora de TV. Eu volto já. Já estamos de volta com o nosso AgroRecord. E agora a resposta da nossa primeira pergunta, do mito ou verdade de hoje sobre o feijão. A pergunta é a seguinte. O feijão é um bom alimento para as dietas de perda de peso? Será que isso é mito ou será que é verdade, hein? A gente quer saber. O que você respondeu aí? Você tem o costume de tirar o arroz e o feijão? Gente, olha só. É verdade. Para não deixar dúvida quanto a isso, nós vamos ouvir quem entende do assunto. A nutricionista Ana Mello vai explicar para a gente. Oi, Ana. Para a perda de peso, a gente precisa do déficit calórico, que nada mais é que consumir menos calorias do que a gente precisa. O feijão é bom para a saúde porque ele é um alimento rico em nutrientes essenciais para uma vida saudável. Ele é fonte de proteína, rico em fibra e isso auxilia no controle da saciedade. Então, para quem quer perder peso, o feijão é uma excelente opção. Graças a Deus que a gente não tem que deixar o nosso queridinho de lado, né? Agora, é bom lembrar que a gente está falando do feijão sozinho, tá? Não é feijoada, não. Nem feijão com farinha, viu, gente? Aí não é dieta. Ele junto com o arrozinho lá é até importante para a sua dieta. Tem que lembrar também da quantidade. A colheita de soja avança por todo o estado. Os produtores da região da Estrada de Ferro foram os primeiros a iniciar a colheita. E por lá, a expectativa é de uma excelente produtividade. O repórter Leonardo Gonçalves foi até uma fazenda em Silvânia, onde o plantio do milho safrinha é feito ao mesmo tempo em que se colhe a soja. Os produtores estão animados com a colheita de soja da safra 2020-2021. O agrônomo e produtor rural Carlos Maier cultivou 1.800 hectares e começou a colher a soja do ciclo superprecoce de 100 dias. As vagens ficaram bem carregadas. Isso significa que tudo veio na hora certa. A chuva e o período de estiagem. A colheita da soja está adiantada aqui na região da Estrada de Ferro, mas está atrasada no sudoeste goiano e também em Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. O seu Carlos Maier tem cerca de 32 anos de experiência. O que aconteceu, seu Carlos? Por que está adiantada aqui na região de Silvânia e atrasada lá no sudoeste do estado? Bem, essa é uma questão até climática. Geralmente, o sudoeste do estado, Mato Grosso, eles plantam 20, 30 dias à nossa frente. Mas como o período de chuvas demorou a chegar lá, acabou chegando junto com o nosso. E nós pudemos efetivar o nosso plantio aqui já depois do dia 20 de outubro, o que possibilitou um desenvolvimento muito bom das nossas lavouras. E estamos chegando na colheita junto dessas outras importantes regiões. E a lavoura vem apresentando um ótimo potencial aqui para nós. Segundo o Instituto de Fortalecimento da Agropecuária em Goiás, a área plantada em todo o estado nessa safra é de 3,694,000 hectares. Aumento de 4,2% em relação ao ano passado. Segundo o Maier, em algumas áreas, a quantidade de sacas por hectare pode chegar a 90. Já nas áreas que dependem da chuva, a média da região da Estrada de Ferro chega a 70 sacas de soja do ciclo de 100 dias. Um volume considerado muito bom. De acordo com o IFAG, a produção deverá chegar na casa das 13.431 toneladas. Crescimento de pouco mais de 2% em relação à safra 2019 e 2020. Até agora, cerca de 5% da área plantada já foi colhida. Aqui no campo, o produtor corre contra o tempo para já colher a soja precoce. E ao mesmo tempo, o trator está aqui com a plantadeira já cultivando o milho safrinha. E a tecnologia faz toda a diferença. Essas máquinas são guiadas por satélite e GPS. Observe só, as linhas são retíssimas. E isso facilita na hora de colher a lavoura. O IFAG estima que Goiás deverá plantar 1,630,000 hectares de milho safrinha. Ou seja, mesma área do ano passado. A produtividade deve alcançar 6.411 quilos por hectare. Um crescimento de 0,7% em relação à safra passada. Com isso, a produção deverá chegar a 10.470.000 toneladas de milho. 0,7% a mais que na última safra. De setembro até fevereiro, choveu cerca de 850 milímetros. Ou seja, foi uma quantidade boa de chuva e ela veio no momento certo? Então, geralmente, só para você ter uma ideia, em fevereiro do ano passado o sol foi desequilibrado. Choveu 650 milímetros. Ela veio nos momentos adequados para nós. E como uma média aqui de 1.500, 1.600 milímetros da região, a gente já vê uma boa perspectiva para a safrinha que já vem sendo plantada aqui atrás da plantadeira. Vem atrás da colheitadeira. E isso vai possibilitar, com certeza, um ótimo potencial para a nossa região em termos de colheita de milho e safrinha no mês de julho e agosto. É, gente, é um movimentão, viu? A gente nem imagina a movimentação desses produtores de soja. E hoje, aqui no estúdio, nós vamos falar um pouco sobre a produção e o mercado de soja. Esse grão que é tão importante para a nossa economia. Então, está aqui com a gente, voltando ao AgroRecord, o Leonardo Machado, que é coordenador institucional do IFAG. Obrigado pela sua participação aqui com a gente. A gente falou várias vezes aqui sobre a preocupação com a influência do fator climático e a produtividade da soja nessa safra. Qual que é a avaliação que a gente pode fazer agora, nesse momento? A gente está falando aí de um final de semana de chuva, né? Para esse produtor que está colhendo, ele precisa de sol. E aí, como é que fica? Então, sempre um prazer estar aqui com vocês. Agora, a gente tem que pensar que também tem um produtor que ainda tem a lavoura, ainda, que precisa de uma chuvinha, né? Então, a gente no estado, por ser um estado muito grande, grande diversificação da produção, a gente tem áreas colhendo, como essa da reportagem, mas a gente tem áreas de chuva também. E aí, a produtividade que a gente observa está sendo uma grande surpresa. A gente tem obtido boas produtividades. A gente tem que lembrar que novembro foi um período de pouca chuva, né? A gente teve grandes áreas aqui de estiagem, né? E aí, a gente pensou que essa produtividade poderia ser trazida lá para baixo, mas não ocorreu. A gente observa que as colheitas, elas têm sido com boas produtividades, bons rendimentos, que está sendo favorecido o nosso produtor. É, e a gente tem tanta tecnologia embarcada, né? Dentro de um grão de soja, a gente, às vezes, vê aí as empresas produzindo sementes. Olha só a altura dessa soja, o quanto está bem preenchido ali o grão, né? Agora, vamos falar sobre o mercado, que teve produtor que vendeu a saca de soja a R$ 90,00, na venda antecipada. E hoje, nós temos a soja em torno de R$ 150,00 a saca. Será que mesmo assim, ainda antecipar, né? Aquele produtor que vende antes de plantar, ainda compensa? Qual que é a recomendação ótima do mercado? Pulverizar suas negociações, seus fechamentos, né? Fecha um pouquinho agora, passa... Não fazer tudo uma coisa só. É aquela velha dica da vovó, né? Não põe todos os ovos em uma cesta só, vai dividindo, para que a gente, na média, faça um negócio muito legal. O que aconteceu? Lógico que começou a pandemia, começou essa disparada do dólar. O preço da soja começou a subir, né? E logo nesse início de alta, muitos produtores aproveitaram para travar os seus preços, que naquela época era muito bom. Pagavam os custos, ainda proporcionavam um certo lucro. E aí, muitos produtores aproveitaram e fecharam naquele momento. Pegaram o preço de R$ 90,00, R$ 100,00 e R$ 110,00 e assim foram fazendo suas médias. Porém, agora, né? Ele alcançou esse valor aí, chegou a R$ 160,00, R$ 170,00 aqui no Estado, né? E agora está migrando a R$ 170,00... R$ 150,00, perdão. Então, essa é a ideia. A gente tem que tentar pulverizar as nossas negociações para que a gente consiga acumar uma boa média. Agora, a gente falou aí, né? De R$ 90,00 saltou até R$ 170,00, se manteve em R$ 150,00. Qual que é a tendência de preço agora, já que como a gente está colhendo mais, a gente tem mais oferta de soja no mercado? Isso vai reduzir? Será que esse produtor vai conseguir estabilizar em R$ 100,00, R$ 120,00? Como é que vai ficar isso, Leandro? Então, a gente sabe que esse período de colheita é um período normal de que os preços vão se assentando, como a gente fala, né? Sai aquela escassez no mercado interno, o preço começa a dar aquela sentida. A gente tem que pegar o componente câmbio também, que nessa última semana deu uma queda. O preço de Chicago também sentiu um pouco. Então, é o momento agora que ele perdeu muito aquele fôlego de alta, né? Então, é agora que o produtor tem que começar a observar esse mercado para fazer uma boa negociação, considerando todos esses fundamentos que vão estar aí se interagindo. A gente, quando fala na Bolsa de Chicago, né? A gente está aqui em Goiás, parece que está um negócio tão longe, mas influencia de uma forma absurda nos nossos negócios aqui em Goiás, no Brasil, né? Diretamente, diretamente. A soja, o milho, são commodities. Todas as commodities têm seu preço baseado no mercado internacional. E quem dá o preço é Chicago. Então, no momento que Chicago está variando, sente diretamente aqui, com o componente câmbio e com a demanda local, com a demanda interna aqui do Estado também. Dá até paródia, viu, gente, dos nervos de aço. Dá até música, né, Leonardo? Tem que ter gelo no sangue, né? O produtor rural tem a indústria dele lá, a céu aberto, então está sujeito aí a essas interferências do tempo e também agora mais ainda do dólar. Leonardo, muito obrigada pela sua participação. Você é muito bem-vindo aqui até para instruir e ajudar a informar os nossos produtores. Obrigada, viu? Muito obrigado, estamos à disposição. Olha, gente, Goiás e Minas Gerais entraram na disputa pelo título de capital do Piqui. Eu sabia que a gente ia entrar nessa aqui no Água, viu? A polêmica revoltou os goianos, mas afinal, quando surgiu a tradição do fruto aqui no Estado? A repórter Ariane Cândido foi atrás dessa resposta. Essa eu quero ver, hein? Desde a notícia de que o deputado mineiro, delegado Marcelo Freitas, pretende dar ao município de Montes Claros, Minas Gerais, o título de capital nacional do Piqui, a revolta se instalou, foi na capital do nosso Goiás. É guerra que eles querem, vamos guerrear, o Piqui é nosso. E também nas redes sociais. A começar pelo governador do Estado, que já acionou os deputados goianos a reagirem e completou pedindo acordo. E ninguém mexe no nosso Piqui. O intérprete da voz do ex-prefeito Iris Rezende decretou até guerra e deu as coordenadas. Caiado, monta na mula, já vai estourando a boiada do Leonardo por rumo de Deus, viu? Que a força jovem e a esquadrão vão unir e vão ficar do lado de cá tacando liguinha de pamonha. Porque se tacar caroço pequeno, ainda inventa de plantar do lado de lá e acabou. A tal guerra virou meme, vamos bem armados, com caroço de Piqui e mamonas. Eu conheço muitos mineiros que nem gostam do Piqui. Como que o título vai para Minas? Então o Piqui é do goiano. Qual que é o goiano que não gosta de um Piqui? Então a gente já pode declarar a guerra? Pode, com certeza. Só que nem todo mundo aderiu. Tem quem seja mais pacífico. Goiás puxa muita coisa de lá e nós trouxemos muita coisa de lá para cá. Então não tem por que brigar por causa de Piqui. Tem Piqui para todo mundo. Eu particularmente acho que é muito injusto tirar esse título do goiano. Afinal de contas, já ouviu alguém falar ou cantar por aí? É para acabar com os Piqui de Minas Gerais. Não tem, gente. É para acabar com os Piqui do Goiás. Não é à toa que nos bares e restaurantes aqui de Goiânia, por exemplo, tem várias opções de pratos que levam o Piqui. Está aqui, olha. Goiano é frango, Piqui, milho e guariroba. Tem Piqui. E tem saída? Muita saída. Geralmente o pessoal pede um ingrediente especial assim. Dá para colocar um Piquizinho aí? Dá. Ixi, pede muito. Piqui, todo goiano gosta de Piqui. Não tem como. Até no pastel, na comida, em tudo. Aqui em Goiás não pode nem dizer que não gosta de Piqui, que vira alvo de piadas. E a internet, você sabe, né? Não perdoa. Mas a pergunta que não quer calar é, será que o Piqui é um fruto tipicamente goiano? Este pesquisador em plantas alimentícias diz que não. Minas Gerais até produz mais Piqui do que Goiás. Mas se for levar em conta a questão histórica, Goiás ganha essa briga. Inclusive o Piqui, ele foi utilizado muito tempo como aromatizante, porque o sal, dificilmente, o sal de Cabo Verde conseguia chegar aqui. Quando chegava era muito caro. O sal ficava no litoral e Minas Gerais. Então o Piqui, ele era um aromatizante, substituía o sal para a alimentação da população. Inclusive a população que já vinha para cá a trabalho, já no século, final do século XVIII, início do século XIX, ele já era importante. Então para você ver como o Piqui, ele está enraizado na nossa gastronomia. Nós poderíamos contar uma história muito linda do Piqui, com os indígenas, as cozinheiras africanas, com as indígenas, com os bandeirantes. Tem toda uma história bela do Piqui, que eu acho que se a gente, com uma boa fundamentação, eles vão entender que esse título é nosso e muito merecido. Essa reportagem não poderia terminar sem mostrar o preparo do prato adorado por muitos goianos. O famoso franguinho na panela. Com Piqui, é claro. Ele foi feito pela chefe Vera Fortes e ela usou a panela de pressão como aliada. Muitos temperos. E aquela dica. Se você está aí na sua correria do dia a dia, por que não? Dentro aqui do óleo já quente, você coloca mais ou menos uma colher de chá, de açúcar. Você vai deixar ele queimar, vai virar tipo uma calda do pudim, todo mundo conhece, né? E aí a gente vai colocar o frango e vai ficar douradinho e você vai ter aquele sabor diferenciado. O Piqui foi feito em outra panela de pressão. Coloca o alho e cebola para fritar e depois o Piqui. Um pouquinho de água. Depois de 15 minutos, coloca o Piqui na panela junto com o frango. Dá uma fervida, complementa com um mix de ervas e pronto. Eita, que delícia! Para acompanhar esse prato maravilhoso e tipicamente goiano, sim, é aqui uma polenta à base de flocos de milho. E a gente já vai comer, né, Vera? Vamos experimentar. É, vamos ver o que você vai achar desse prato aqui, da forma que foi preparado. Vamos lá. Eu aprendi a roer Piqui desde que eu era criança. E com garfo e faca não dá muito certo, não. Não existe, né, Rior? É assim mesmo. Sem cerimônia, a gente vai lá porque eu também desde criança eu vou Piqui, muito Piqui. Não foi. Não foi. Eita, nós, que eu comi junto com a Ariane aqui, gente. E gravidinha, né, quando a gente tá grávida, assim, uma coisa gostosa, ela fica dez vezes mais gostosa. Essa vida aí de panhal, Piqui, né, isso é coisa de goiano e de mineiro, né, não tem porquê brigar, não. Mas não tem jeito, né, quando fala em Piqui, o povo lembra mais é de Goiás mesmo. Parar de encrenca, o queijo é lá de Minas Gerais e o Piqui fica aqui pra Goiás. Chega de encrenca. Olha, a gente segue acompanhando o drama de produtores rurais que sofrem muito com a falta de energia. Ei, meu Deus do céu, isso virou uma novela, né? Nessa semana que passou, a revolta tomou conta de produtores de leite da região de Lusiânia, no entorno do Distrito Federal. Depois de oito dias, gente, sem energia pra conservar o leite nos tanques de resfriamento, produtores foram até a central da Enel pra protestar. Jogaram vários litros de leite no chão. Segunda vez que isso acontece, hein? Atitude de quem chega no limite da paciência e não sabe mais a quem pedir socorro. É uma vergonha acontecer isso, né? A gente sabe o quanto o nosso agronegócio é forte, é o agronegócio que segura a bronca e a empresa de energia não ajudar, não dar respaldo pra esses produtores. Isso aí, imagina como é que tá o coração de um produtor desse que chegar pra despejar um tambor de leite desse dentro do escritório desse aí. E os produtores de soja? A gente mostrou aqui semana passada o drama de seu Paulo, lá de Leopoldo de Bulhões também, que investiu 5 milhões e não consegue usar energia, usa gerador. Pelo amor de Deus! Vamos ver o que a Enel disse sobre isso, né? A Enel mandou uma nota dizendo o seguinte, que respeita a manifestação e está aberta ao diálogo. Informou que a energia da região foi totalmente restabelecida e que entrou em contato com alguns moradores da região pra explicar o que foi feito pra resolver o problema. Segundo a companhia, as equipes tiveram trabalho por conta dos trechos de difícil acesso e que a rede é muito extensa. Na nota, a Enel diz também que está preparando um plano de ações pra evitar falhas no abastecimento da região. Tem que existir mesmo, viu, gente? Nós vamos acompanhar. O tempo inteiro a gente vai acompanhar porque é o seguinte, isso aqui, ó, tem gente que ri do produtor que faz isso aqui, né? Ah, é porque é lá da roça que faz isso. Não, gente, peraí, o produtor rural é de palavra. Então a gente vai ver se essa empresa que fornece energia também é de palavra, né? Porque isso aqui dá prejuízo. E quem é que vai arcar com isso? Vamos agora para os cursos oferecidos pelo Senar Goiás. Tem curso de cozinha rural em Jatai. Olha que bacana! Tem 14 vagas do dia 23 ao dia 26 de fevereiro. Tem informações aí no Sindicato Rural de Jatai. Tem curso de manejo de pastagens em Itaberaí. São 16 vagas. O curso vai ser ministrado entre os dias 18 e 20 de fevereiro. As informações estão lá no Sindicato Rural de Itaberaí também. Se você é da região de Goianésia e quer fazer um curso totalmente de graça, tem curso de operação e manutenção de tratores agrícolas. São oferecidas 16 vagas, período de 18 a 20 de fevereiro. E tem mais informações lá no Sindicato Rural de Goianésia, viu? E agora, gente, tem mais uma pergunta do nosso Mito ou Verdade de hoje, que é sobre o feijão. A gente sempre ouve falar, coloca mais água no feijão que está chegando visita, que é para render, né? E aí? Dizem que o caldo do feijão alimenta tanto quanto o próprio feijão. A gente quer saber de você, então. Será que o caldo do feijão tem os mesmos benefícios dos grãos? Será que é mito? Ou será que é verdade? Responde aí, que já já eu te conto, viu? E depois do intervalo, você vai conhecer um paraíso que acaba de ser aberto para o turismo ecológico. Vai se encantar com as belezas naturais que sempre ficaram escondidas numa fazenda em Pirenópolis. Eu volto já. Já estamos de volta com o nosso AgroRecord, sempre de olho no mercado, fazendo conta, viu? Porque senão não ganha dinheiro. Vamos às nossas cotações? A gente começa pela soja, época de colheita, então a gente fica de olho. Cristalina, gente, a saca de 60 quilos está sendo vendida em 155 reais, em Paraúna, 157 reais e 33 centavos. A variação da semana em Goiás é negativa, em menos 1,98%. Vamos ver agora o milho. A saca de 60 quilos em Itumbiara é negociada a 68 reais e 25 centavos. E em Jatai, a 75 reais. A variação da semana em Goiás é negativa em 0,18%. E o boi? Vamos falar do boi, que é um assunto que está em toda a boca, né? A rouba do boi é comercializada a 280 reais em Formosa, em 290 em Mineiros. E a variação da semana em Goiás é negativa, em 0,23%. Tem que ficar de olho no mercado, viu? E agora a gente traz resposta da nossa última pergunta do nosso Mito à Verdade de hoje, que é sobre feijão. Você gosta de feijão? Eu sou apaixonada por feijão, viu? A pergunta é a seguinte. O caldo do feijão, será que tem os mesmos benefícios do feijão? Será que isso é mito ou é verdade? A nossa avózinha gostava, né? De colocar um caldinho de frango junto a um caldinho de feijão. Come, menino, que é pra ficar fortinho. E aí, será que isso é mito ou será que é verdade? Vamos ver. Olha, é mito, gente. Mas vamos entender por quê? Vamos ouvir mais uma explicação da nutricionista Ana Mello. Fala, Ana. O caldo vai ter nutrientes dos grãos também, mas nada se compara, né? Dos nutrientes que o grão vai te proporcionar. Os grãos, eles são ricos em lisinas, em vitaminas do complexo B, principalmente, sais minerais como cálcio, ferro, fósforo e potássio. E além das fibras, que a gente já falou sobre elas, né? Que elas também vão ajudar ali no controle da glicemia e nos níveis de colesterol também. O meu sogro, que é especialista em feijão, ele fala, você sabe por que o brasileiro é feliz, minha fia? Porque come feijão. Olha que bacana. Além de tirar essas dúvidas, a nutricionista Ana Mello também traz pra gente uma ótima dica pra gente aproveitar melhor os nutrientes do feijão. Vamos ver. Os feijões, eles têm alguns fatores antinutricionais e o fitato é um deles, o que dificulta a absorção dos nutrientes. Pra isso, então, você pode deixar os grãos, feijão, independente do tipo de feijão, de molho em uma água por oito horas. Ou seja, antes de dormir, coloca de molho. Na hora que acordar, você despreza essa água e cozinha o feijão numa água nova. Claro que o tempo de cozimento vai ser menor e, com isso, vai melhorar a absorção de todos os nutrientes que o feijão pode trazer pra você. Obrigada, viu, Ana? Cada um tem um jeito de fazer feijão, né? Existem mil maneiras de preparar feijão. Minha avó Ripa, por exemplo, fazia o feijão refogado com alho e açafrão. Hum, que saudade, né? E aí, no próximo Mito ou Verdade, você quer que a gente fale sobre o quê? Você pode enviar sua sugestão pra gente, pro nosso WhatsApp, 98222-0018. Você também pode assistir as nossas reportagens no nosso canal no YouTube. Vai que você perdeu algum programa. youtube.com.br recordtvgoiás. E pode nos acompanhar também pelo Instagram, arroba recordtvgoiás. É sempre um prazer ter você ajudando a gente a fazer o Agro Record. E agora a gente mostra um flagrante. Tudo parecia tranquilo quando, de repente, uma casa foi invadida. Sabe por quem? Foi uma vaca, gente. Isso mesmo. Ela entrou na casa, deu uma olhada lá dentro, mas resolveu sair pela outra porta muito calmamente. Os moradores devem ter levado um susto, né, gente? Mas ainda bem que a vaca parecia ser mansa e não causou nenhum problema. Esse flagrante foi registrado lá no interior do Ceará. Deixa eu ver. Imagina se ele recebeu uma visita dessa. Não pode chamar pra tomar um leitinho, né? Tem que ser um chazinho, né, não, Dri? Chama a visita da dona vaca. Ei, se acontecesse isso contigo, hein? Mas acontece que a gente tá tão perto da zona rural, né, que acaba que os bichinhos acabam aí, ó. A gente vê que é uma região assim que, né, tem um matinho ali perto. Então é a gente que invade, né, o lugarzinho deles, né? Olha só, durante a pandemia, o turismo ecológico ganhou força. Muita gente trocou as aglomerações dos tradicionais pontos turísticos pelo contato com a natureza. Aproveitando, né, claro, né, a tendência, uma fazenda em Pirinópolis começou a explorar as belezas naturais e abriu as porteiras para os visitantes. A reportagem é do Leonardo Gonçalves e do Douglas Lopes. Pirinópolis é uma cidade pequena com atrativos já conhecidos por quem costuma vir aqui. Mas a beleza da paisagem é sempre surpreendente. Quando você pensa que já conhece tudo o que a cidade turística tem a oferecer, surge mais uma novidade. Esta fazenda é um santuário conhecido por poucas pessoas e pertence à família do Diogo há 45 anos. Durante todo esse tempo, o dono preferiu manter as riquezas naturais do lugar muito bem protegidas. Mas o mistério da fazenda Veredas está prestes a ser revelado. Você irá descobrir as exuberantes cachoeiras Veredas. Estou sem máscara porque estou distante de todas as outras pessoas. A Record TV é a primeira emissora a visitar esta propriedade aqui no município de Pirinópolis. Nós somos os primeiros a explorar este local. A natureza é simplesmente exuberante. As águas nascem das rochas, no alto da serra e vêm descendo aqui para a Praia das Pedras. A água é cristalina. Dá para ver o fundo e também os peixes. É um local ideal para o ecoturismo. Alguém já ouviu falar de fazenda de três andares? Pois é, essa é de três andares. Tem cursos d'água ao nível do solo. Cachoeiras no meio da serra e também no topo. Algumas são fáceis de encontrar. Esse é o Ribeirão Chapada. E aqui nesse ponto ele forma uma lagoa natural de águas cristalinas. A riqueza do local é muito grande. Uma beleza exuberante e única do cerrado goiano. Essa região nunca foi explorada antes. O monitor ambiental, Mauro. Seu Mauro, me conta a história aí. Como se formou essa riqueza natural? Então, aqui para a gente entender um pouco do cerrado, é interessante entender a geologia local que tem aí perto de dois bilhões de anos. Aqui a gente está próximo da serra da água limpa. As águas são dentro de reservatórios de quartizito, em cima da serra, nas veredas. A propriedade ficou 45 anos virgem e agora a proprietária abriu para o ecoturismo. A gente tem um potencial dentro da fazenda de 20 cachoeiras e atualmente a gente está explorando seis. É um turismo bem familiar, né? Para trazer a família aqui, ter tudo aqui, né? E você vem de recém-nascido até idoso. Aqui a gente aceita todos os públicos aí, para quem quer caminhar muito, quem quer caminhar pouco. O Ramon é de Brasília e veio com a Thais curtir as belezas desse lugar. Para o casal, o turismo na natureza é um convite à parte para quem gosta de contato com o verde. É uma coisa única. Cada cachoeira você tem uma visão diferente, você vê alguma coisa sempre nova. Muda muito de uma para a outra, então você tem sempre uma curiosidade. As pedras gigantes deixam as cachoeiras mais charmosas. A gente consegue observar figuras nas formações rochosas. Essa é a cachoeira do segredo. E cada cachoeira aqui tem uma história, tem sempre algo a se contar. Por exemplo, o guardião dessa aqui seria o macaco velho. As quedas d'água seriam os cabelos por estarem brancos. E essa rocha aqui tem duas fendas, se a gente observar bem, que seriam os olhos e a boca do macaco. São histórias das cachoeiras aqui de Peri. Ao desbravar mais a propriedade que tem 20 alqueires destinados ao ecoturismo, encontramos lugares que poucas pessoas visitaram. Mas a caminhada é na Mata Virgem e de pura adrenalina. Esse é um destino para quem gosta de aventura. E é por isso que a família investiu no ecoturismo. A ideia é oferecer uma oportunidade para que as pessoas saiam da zona de conforto e fiquem frente a frente a uma das mais primitivas experiências, a natureza. Deixa o estresse todo aqui, né? A gente dá para para sentir um pouco do som da natureza, da coisa mais relaxante que tem. Então você deixa o estresse aqui e volta com as energias renovadas. A caminhada pela trilha, ainda pouco explorada, dura cerca de 20 minutos. A subida é puxada. São aproximadamente mil metros atravessados por dentro do cerrado preservado. Partimos com a promessa de que todo o esforço será compensado quando chegarmos ao nosso destino. Quando a gente menos esperava, chegamos à Cachoeira do Alaor, que forma o Poço da Conceição. Poucas pessoas estiveram aqui até hoje. E realmente, todo o esforço de chegar até aqui valeu a pena. Um paraíso escondido na região do povoado Capela do Rio do Peixe. Dá para entender porque o sogro do Diogo teve tanto cuidado com a fazenda, a ponto de impedir que todo esse potencial turístico fosse explorado. Agora a propriedade está recebendo infraestrutura para receber os turistas. E em breve, o santuário deverá surpreender quem vier aqui. Todo mundo que vem aqui já sai com gostinho de quero mais. Tem gente que praticamente chora na hora de ir embora, que não quer ir. Quer ficar aqui, quer voltar no outro dia. E está acontecendo muito. As pessoas vêm hoje, amanhã já querem voltar. E depois amanhã já está chamando os amigos, a família. E está tendo uma boa aceitação. Tem um projeto de expansão para ter chalés no futuro. Em julho já estamos inaugurando uma pescaria esportiva. E por enquanto nós estamos funcionando somente com de use. Das 8 da manhã às 18. Vocês estão seguindo as normas, os turistas também. Então não há aglomeração. Pode vir tranquilamente, passar com a família, ter o álcool gel sempre na mão, usar sempre máscara aqui dentro, tem sempre essa orientação, né? Sim, você viu que nós estamos bem sinalizados com essa questão do Covid, pedindo o pessoal para manter o distanciamento. usar máscara nas trilhas e evitar de estar chegando perto dos outros, que tem muito espaço e não tem necessidade, né? A água cristalina, provada por poucos, refresca o calor da caminhada. Eu, claro, aproveitei para mergulhar. Gente, vale a pena. Não dá vontade de ir embora. O desejo é ficar aqui por um longo tempo. Como dissemos no início da reportagem, Quirinópolis continua nos surpreendendo. Quando pensamos que já conhecemos tudo, surge mais um pequeno pedaço desse paraíso pirinopolino. E a tendência é de que o ecoturismo aumente cada vez mais. O Goiás é muito rico no turismo rural. Nós temos dezenas de lugares para visitar no estado, desde hotéis com melhor empreendimento, mais complexos, até das agriculturas pequenas, dos pequenos produtores. Então nós temos uma grande oportunidade de transformar o turismo rural a nível de Brasil dentro do estado de Goiás. Depois de um banho de cachorro, nada melhor que curtir um passeio a cavalo. Ah, Goiás é terra do sertanejo. E nada como terminar uma reportagem com uma boa moda de viola na beira da cachoeira. Com vocês, Pedro Moreno e Rancharia. O som da viola bateu no meu peito Assim eu me fiz cantador. Bom, gente, vamos parar para pensar o negócio? Nós temos a máquina que move o mundo, que é o agronegócio aqui em Goiás. Nós temos uma das regiões mais lindas para se viver, para se morar, para se comer. Temos música. Nós somos, sem dúvida alguma, uma terra muito abençoada. Quem é que tem esse privilégio aqui? Vamos falar de outros estados, de outros países, então. Quem é que tem esse privilégio de ter uma água cristalina como essa, sem poluição alguma? Olha aí, o moço tomando água aí na hora, fresquinho, que coisa boa, né? Com essa imagem maravilhosa, eu me despeço de você e volto na semana que vem com mais um Agro Record. O agro de hoje fica por aqui. Um excelente restante de final de semana para você. Beijo, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri